Senhor presidente, nós temos regras internacionais de segurança. O policial, quando é cabível, ele pode utilizar a arma ou viajar com a arma desde que ele entregue antes de entrar na aeronave e depois ele retira, como é adequado. Não tem nenhum sentido alguém andar armado dentro de uma aeronave. Só ressaltando, isso não ocorre em nenhum país do mundo. Não vamos nós criar a roda aqui no Brasil. O plenário mostra que, independente das funções de governo, de oposição, de direita e de esquerda, ninguém está concordando com a orientação nossa, não. Senhor presidente...